É que a essa altura, só o que me resta é sentar no maldito intervalo e ver que droga vou dizer no discurso. Pois é. É o que tem que fazer. Eu acho. Ai, não brinca. Lupi, aí! Lupita! Escuta como foi com a sogra. É, conta aí. Está a mesma bruxa de sempre? A mesma coisa de sempre ou o quê? A Yuli me disse que o filho não tem mandado cartas nem pra ela nem pra nenhum lugar, que não tem perguntado por mim também. Aliás, a Karen, a ex, vocês sabem, diz que foi procurá-la em Israel. Quer dizer, encurtando a história, o Nico esqueceu de mim, gente. Olha, peraí, não, aguenta, Lupi, também não acredita assim na bruxa, porque também talvez esteja de veneno. E quem sabe ela inventou tudo, não sei. É, essa mulher está louca, talvez ele... Escutem. Espera até ele chegar e aí... Gente, eu não preciso que me consolem, nem que se preocupem, nem nada. Eu já esperei, eu já aguentei e também já decidi que é hora de... Bom, que agora sou eu que vou esquecer dele. E isso é muito fácil. Se em tanto tempo nem sequer me escreveu uma carta, nem respondeu a meu... Bom, agora eu já resolvi, eu vou esquecer dele, eu não quero mais saber dele. Eu peço um favor que evitem falar do Nico, tá bom? Bom, eu vou tomar um ar fresco, porque tá muito quente aqui dentro. Tchau. Vai, me belizca, Josi. Melhor te socar. O que é isso? Sei lá. Eu nunca achei que uma pessoa pudesse voltar a nascer de... Um momento pro outro. Ela tá doidona. A que acaba de sair não é a Lupita, Lupita. Não.